Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília Pessoal, vamos aqui com comentários do Rodrigo Constantino já deixando os créditos ao canal do Rodrigo Constantino na plataforma do YouTube Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma e não se esqueça pessoal de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo Ele foi honesto nessa entrevista ao confessar a sua desonestidade como analista Ele diz que ele não conseguia analisar direito as contas públicas no governo Bolsonaro Claro porque era o Bolsonaro, e o Bolsonaro é essa figura controversa Ele confessa com muita honestidade que ele não conseguia ser honesto como analista Assim são todos os tucanos Fazer suas anotações A origem desse artigo foi uma percepção que eu tive no final de 2022 Aconteceu uma coisa engraçada que é que o governo Bolsonaro foi terminando O presidente Bolsonaro é uma figura polêmica, para dizer o mínimo E a natureza da figura da presidência da república dificultou muito que a gente olhasse para as contas públicas O mínimo de distanciamento Qualquer coisa associada ao governo Bolsonaro era uma coisa horrorosa E aí surgiu um discurso de herança maldita na política fiscal do Paulo Guedes Eu tenho inúmeras discordâncias com o Paulo Guedes, podemos conversar aqui Notou? Notou que ele diz que era uma figura controversa Então ele tinha dificuldade de fazer uma análise Aliás, sobre todas as divergências que ele tem com o Paulo Guedes O Paulo Guedes está certo e ele está errado como todos os tucanos de mercado Como é essa gente que está tocando a economia brasileira Na verdade, gente pior do que eles, antes fosse Os que querem equilíbrio fiscal por aumento de imposto São os tucanos todos O PT não quer equilíbrio fiscal Quer gastar como se não houvesse amanhã e dane-se Só tem uma direção para o seu dinheiro, para a sua poupança O exterior E eu estou aqui não para julgá-lo, mas para te dar o caminho das pedras Fer USA é a sua consultoria de câmbio na hora de fazer remessas O Adilson Guedes tem 30 anos de experiência nessa área É a consultoria que eu utilizava antes dos meus recursos ficarem congelados Pela caneta mágica do batedor de carteira togado E eu recomendo muitíssimo que vocês falem com o Guedes Com a Fer USA Vai lá na bossconsta.com Manda mensagem que a equipe vai entrar em contato com você Então eu falei do Globo Falei da militância do Globo muito bem remunerada Vamos para o assunto principal de hoje então Para o terrorismo tabajara Olha o Globo STF liga atentado a extremismo E rejeita anistia a golpistas do 8 de janeiro Olha a manchete em destaque no Globo Olha um trabalho muito empenhado de militância Óbvio que eles vão forçar esse elo Vão chamar de terrorismo o que juridicamente é impossível De ser enquadrado em terrorismo Pelas leis brasileiras É impossível Mas eles não ligam mais para as leis há muito tempo Eles estão na militância E querem dar um jeito de forçar a barra E encontrar algum elo com o Bolsonaro Nem que seja o primo do tio Do conhecido De um empregado Do tio Suquita Que se matou ou foi morto E que um dia esteve Com um filho do Bolsonaro A gente chega lá Se procurar muito Se você conhece seis pessoas Você conhece o mundo inteiro Então algum elo eles vão encontrar Olha a militância da Globo News O atentado é tão sério Mas tão sério Que rapidamente provocou uma rebordosa Em relação à discussão da anistia Mas isso também precisa acontecer Em relação à regulamentação das redes sociais Estão todos eles batendo no mesmo bumbo E é tão previsível Mas tão previsível Que é impossível Quem tem algum conhecimento histórico Não pensar no carro que explodiu no Rio Centro Ou nas explosões em Moscou Atribuídas aos chechenos na época Que ajudaram muitíssimo A consolidar o poder ditatorial do Putin Famoso false flag Famoso noite dos cristais nazista Eu não estou dizendo que plantaram o tiozão Suquita Eu estou dizendo que tem coisas estranhas sim E que a militância não esconde a narrativa A militância da redação do regime Está trabalhando duro para justificar Mais repressão e censura Tudo pela democracia É uma manchete do lado da outra Uma do lado da outra Vamos dar um zoom O Merval falando que Bolsonaro não foi o mandante Mas insuflou o clima do golpe Hum Tá A Vera Magalhães Terrorista explode farsa da anistia Não Vera Magalhães explode farsa do jornalismo Essa é a manchete correta Folha de São Paulo Elo de atentado com oito de janeiro Depende de mais provas E passo crucial é descobrir se houve ajuda Aí vem Ele enlouqueceu após Bolsonaro perder Eduardo Bolsonaro desaver propósito malicioso Homem gastou mil e quinhentos em fogos de artifício Encontre o problema na narrativa nessa manchete Ataque terrorista Homem gastou mil e quinhentos reais em fogos de artifício Eu gastei na festa de Réveillon ano passado aqui Dois mil dólares Não paguei sozinho Fizemos um rachuncho E gastamos dez mil reais em fogos de artifício Não acho Que o governo Ron de Santos Nos viu como terroristas Tudo bem É verdade que não apontamos pra estátua nenhuma Temos esse atenuante A nosso favor E tampouco tínhamos Na nossa casa também Estilingue ou bolinha de gude Dando sopa Tínhamos fuzis AR-15 Isso é verdade Porque o anfitrião tem Eu tenho E por aí vai Mas não tínhamos estilingue e bolinha de gude Só AR-15 Então meus amigos O Brasil é uma piada de mau gosto É o terrorismo tabajara É tudo uma narrativa E não passa disso Vamos dar um zoom numa das manchetes Distúrbios psíquicos Não afastam motivação política em atentado De lobos solitários Que não são lobos solitários Porque estão tentando encontrar alguma amizade Alguma ajuda Alguma coisa Bolsonaristas buscam emplacar narrativa De fato isolado Mas pesquisadores reconhecem saúde mental Como fator de risco simultâneo A radicalização Pergunta óbvia Foi-se de São Paulo Isso inclui o Adélio Bispo Quem foi o único político Que realmente sofreu Um atentado terrorista O Bolsonaro Quem cometeu Um esquerdista ligado ao PSOL Tinha log dele na Câmara dos Deputados naquele dia Para criar um álibi Uma banca de advogados caros Foi Resgatá-lo O STF impediu Que tivessem acesso aos telefones Desses advogados Porque tem o sigilo Nessa hora De advogado Com um paciente Com o seu cliente Coisa que não existiu Em casos bolsonaristas A Simone Tebbit disse Lobos nunca são solitários Então Quem Mandou matar Bolsonaro Então Adélio Bispo Não agiu sozinho Mas calma Porque O Brasil Perdeu o pudor Em tentar esconder as coisas E o delegado Que investigou Bota aspas aí por favor A facada em Bolsonaro É o responsável Pela investigação Das explosões De fogos de artifício Na estátua A 400 metros Do Supremo Porque aqui na minha live Nós temos apreço Pelos fatos Não pelas narrativas Da Globo Adélio Bispo Muda a narrativa Para o tiozão Para o tiozão da suquita Atentado Obriga o país A tratar radicais Como radicais Naturalidade Das discussões Sobre anistia Era o delírio Coletivo De um país Que inscreveu O fanatismo Na cultura política E eles não estão Falando de bolos Naturalizado Como alguém Apenas de esquerda Disputando eleição Cara que pegava Coquetel Molotov Com MTST Jogava na Fiesp Não está falando Do Lula E do PT Uma quadrilha Que foi responsável Pelo maior roubo Aos cofres públicos Da história Do Brasil Do Mensalão Do Petrolão Imagina É o Bolsonaro O radical Perigoso Olha lá O Tucano Da Folha de São Paulo Vinícius Torres Freire Anistia de Bolsonaro E de 8 de janeiro Vai animar Mais terroristas Ataque Do suposto Lobo solitário Nunca falaram Suposto Lobo solitário Pro Adélio Bispo Resulta de movimento De golpe Inspirado pelo Bolsonaro Bolsonaro É o culpado Do maluco Divorciado Comprar 1500 reais Em fogos de artifício E soltar Contra uma estátua Eles são muito previsíveis Meus caros Muito previsíveis Como diz o mestre Guzo Neurose Nos três poderes Prejudica a investigação Sobre explosões Em Brasília Tudo que eles têm É uma narrativa E um culpado Escolhido a priori As investigações Devem deixar claro Ou deveriam Que Francisco Luiz O tio Fanta O homem morto Resolveu explodir As bombas em Brasília Por conta própria Ou então Provar materialmente Que ele faz parte De uma conspiração maior Mas eles não precisam disso Porque Quem bateu o bumbo Foi o Alexandre de Moraes Em Congluio Com o Barroso É o contexto O contexto Tudo explica Eu sequer consigo entender Por que um sujeito desses Teria que estar Sob uma investigação Do próprio STF Que contexto é esse Que explica o STF Investigar tudo e todos No Brasil Mas eu Tenho apenas Apreço Pela Constituição E pelas leis Eles não Eles não são sequer juízes É um tema Que precisamos Enfrentar Nos Estados Unidos Para você ir para a Corte Suprema Você tem que ser um juiz Um justice E você passa por uma sabatina Muito dura No Brasil Tirando o Fux Nenhum outro é juiz O Dino Foi Mas há mais de uma década É militante Comunista E político Um agente político Precisamos falar sobre isso Precisamos falar que Os magistrados Não concordam em geral Com isso que fazem Esses ministros Supremos Que não são juízes Eu acho que para ser Do STF Tinha que ser Desembargador Corre o risco De criar um espírito De corpo E tudo Talvez Aquela eterna discussão De indicar O PGR Dentro do Ministério Público A lista triplice Blá 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 Mas Você mitiga Vários outros riscos Porque o desembargador É um juiz Mais experimentado Juiz de primeira instância Às vezes chega cheio De idealismo Vou com minha caneta Vou salvar o mundo E aí não entende muito O que o Antonin Scali É um grande justice Dizia Se um juiz decide Sempre a favor Do que ele quer Ele não é um bom juiz Porque ele não está lá Para fazer valer sua vontade E sim a lei Então os desembargadores Têm cabelo branco Viveram mais Eu acho que no STF Só devia poder entrar Desembargador Que tal Tem o apoio Do Magistrado Está na hora De começar a discutir isso Enquanto isso Proteja seu dinheiro Suadinho É isso aí pessoal E vamos aqui Para mais uma notícia Ódio contra Moraes Foi provocado por ele mesmo Diz ator Carlos Vereza Ao falar sobre a investida Ocorrida em Brasília Na última quarta-feira O artista disse Que o ministro do STF É responsável Pelo clima hostil Que domina o país Em um vídeo publicado Em suas redes sociais O ator Carlos Vereza Se manifestou Sobre o incidente trágico Que ocorreu em Brasília Capital Federal Na última quarta-feira Embora tenha frisado Que a violência É absolutamente Condenável E inaceitável Sob qualquer Circunstância Vereza Argumentou Que o episódio Foi uma consequência Infeliz Das atitudes Do ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Segundo o ator O ministro Tem agido De maneira tirânica E injusta O que Em sua visão Nutre um ambiente De tensão E insatisfação No país No vídeo Carlos Vereza Expressou Preocupação Com os rumos Do país E enfatizou Que o comportamento Que atribuiu A Moraes Estaria provocando Uma escalada De confrontos Para ele O magistrado Ao adotar Medidas Autoritárias Estaria contribuindo Para o clima De revolta Que eventualmente Poderia Desembocar Em atos Cada vez Mais extremos Opositores Querem usar Explosões Em Brasília Para a PGR Denunciar Bolsonaro Por tentativa De golpe Novas investidas Devem ser Direcionadas Contra o ex-presidente Da república E seus aliados Políticos O episódio Das explosões Nas proximidades Do Supremo Tribunal Federal Em Brasília Na última Quarta-feira Está sendo utilizado Para Por opositores De Jair Bolsonaro Para pressionar A Procuradoria Geral da República A abrir Mais uma frente De acusação Contra o ex-presidente A intenção Seria Vinculá-lo De alguma forma Ao atentado Fortalecendo A tese De tentativa De golpe A acusação Que já ronda Bolsonaro Desde os ataques Do 8 de janeiro De 2023 Em uma sessão Marcada Por declarações Direcionadas Os ministros Do STF Como Luiz Roberto Barroso Gilmar Mendes E Alexandre de Moraes Foram pontuais Ao associar O ataque Ao clima De beligerância Que Segundo eles Foram Fomentados Pelo ex-presidente E seus apoiadores Barroso Presidente Da corte Mencionou O histórico De provocações Contra o tribunal Incluindo episódios Como o vídeo De 2021 De Daniel Silveira E as constantes Manifestações Contra o STF Durante o governo Bolsonaro Os ministros Também criticaram A recente tentativa De promover Anistias Aos envolvidos Nos atos De invasão Do STF Do Congresso E do Palácio Do Planalto Em janeiro De 2023 Para Barroso Querem perdoar Sem antes Sequer condenar Alexandre de Moraes Que lidera As investigações Sobre a suposta Tentativa de golpe Sustentou Que o incidente Recente Não é um fato Isolado Mas parte De uma estratégia De ataques Às instituições É isso aí pessoal Agradeço a vocês Pela companhia Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like E o seu comentário Que isso faz Uma enorme diferença Desde já agradeço Valeu